Em Portugal, os grupos económicos veem no setor da saúde como uma importante área de negócio. Querem e estão a conquistá-la. O negócio dos grupos económicos só terá sucesso, senhores deputados, se tiverem garantidas três premissas fundamentais. Uma, a capacidade de contratar profissionais de saúde em números e especialidades e especificidades suficientes. Outra, de degradar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, finalmente, também se garantirem a transferência de recursos públicos para a contratação de profissionais. Ou seja, os grupos privados levam-nos os profissionais de saúde do SNS, que é o seu mais valioso recurso. Sem profissionais de saúde, a assistência e os cuidados prestados nos hospitais e nos centros de saúde do SNS degrada-se, o que obriga o próprio SNS, por falta de recursos humanos, a ir comprar ao privado o que não consegue fazer. E, assim, os grupos privados da saúde arrecadam os recursos financeiros públicos para continuar a aumentar a sua capacidade de contratar mais profissionais e fazerem que nos faça falta no SNS, fragilizando ainda mais a resposta. E, sucessivamente, enchem os bolsos com o negócio da doença. É este o círculo vicioso, esta pescadinha de rabo na boca que está a destruir o SNS e para a qual o Governo PS é permissivo e até ajuda a alimentar. E para ajudar ao círculo que os grupos económicos da saúde montaram ao SNS, foi criada uma intensa ofensiva de propaganda para justificar o favorecimento do setor privado. Por isso, o PCP entende que garantir o SNS para todos tem custos, sim, senhor, tem custos, é claro que sim. Mas custará sempre muito menos do que entregar os serviços de saúde aos grupos privados. Isso, sim, sai muito mais caro.